Direto dos estúdios da B3, eu converso com Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, sobre a expansão da Riachuelo. Flávio, em 2014 vocês inauguraram 45 lojas, em 2015 foram 35, em 2016 foram 7, 8 lojas, foram poucas lojas. E esse ano, como é que vai ser? Esse ano vai ficar por aí também. Nós estamos privilegiando as obras de reforma, serão 40 reformas. O CAPEX vai crescer bastante, mas como nós mudamos o modelo logístico, se você for hoje a uma Riachuelo, e tiver sido há um ano atrás, você vai ver uma mudança no formato geométrico de estoque. Uma Riachuelo típica de 100 mil peças de estoque, hoje tem muito mais variedade, muito mais superfície, com muito menos profundidade, porque a reposição é diária. Isso mudou em setembro, com o grande investimento que a gente fez no centro logístico de última geração. Então, isso implica em realmente mudanças na organização da loja, nos equipamentos, no visual merchandising, usando o jargão local. Nesses dois anos, realmente, o imperativo foi proteger o caixa. Então, até também pela redução dos investimentos em shopping, 90% das inaugurações estavam sendo e continuam sendo feitas em shopping, foram dois anos de expansão um pouco mais lenta. Mas, eu acho que agora, voltada à normalidade, eu acho que tudo está por ser feito no Brasil, principalmente no nosso setor. O Brasil, os Estados Unidos tem dois metros quadrados de shopping por habitante, o Brasil tem 20 metros quadrados para cada mil habitantes, então tem muitos shoppings, muitas lojas a serem feitas, apesar também do espaço que o e-commerce está conquistando. Você falou desse investimento no centro logístico, quanto que a empresa investiu nesse centro? E por que ele foi tão importante para a empresa? Foram 250 milhões em equipamentos. Você sabe, a Riachuelo, as lojas são apenas a parte mais aparente da nossa empresa, são 292 lojas nos 27 estados brasileiros, mas é a ponta do iceberg. Existe uma imensa estrutura por trás, um aparato industrial que vai do fio até o produto acabado, com presença de investimentos fortes em todos os elos da cadeia têxtil. Existe uma operação financeira, com a financeira Midway, que comporta a maior carteira de cartões de crédito do varejo brasileiro, são 30 milhões de plásticos. Então, eu costumo dizer que a gente vai do fio até a décima prestação da venda. Esse centro logístico é o mais moderno da América Latina e ele mudou a forma de abastecer as lojas. Como é que era antes? Antes as lojas eram tipicamente abastecidas com a dose. Sabe que nós temos 200 novos produtos por dia, 200 modelos por dia. São talvez um recorde mundial de variedade. São 48 mil produtos por ano. Esse produto sim, as lojas, normalmente a vida é de dois, três meses, mais ou menos a estação, o inverno, alto verão, verão, e você mandava tudo de uma vez, e aquele produto ficava na loja até que ia sendo vendido, e depois tinha as liquidações, porque tem uma variabilidade de demanda de item para item. Agora não. Cada produto vai em uma dose mínima, mais ou menos dentro da expectativa de venda daquele produto, dentro do ciclo de reposição, que é tipicamente um dia, todo dia tem caminhão para as lojas. Então você vai ver essa mesma loja de 100 mil peças na Riachuelo, com praticamente 100 mil alternativas para o consumidor, porque a profundidade média, que era 10 a 12 por SKU, por tamanho cor, agora passa a ser um, na maior parte das vezes. Você tem tudo isso automatizado e informatizado. Você consegue ver online, em tempo real. Exato. É um sistema extremamente complexo, logicamente não dá para seres humanos fazerem isso. É um sistema que foi adaptado do único tipo de varejo que tem essas características de gestão de estoque, que são as grandes livrarias, tipicamente as americanas, e nós adaptamos esse sistema, que na prática ele rege 40 milhões de alvos de estoque. São 40 milhões de caixinhas, que é a nossa variedade de produtos, vezes o número de cores, vezes o número de tamanhos, vezes o número de lojas. Ou seja, vocês foram buscar nas livrarias a inspiração para um modelo da moda. Exatamente. Essa gestão do centro de distribuição para a loja é feita por esse software, é um software israelense, e é um pioneirismo no setor aqui. E vocês também começaram esse ano, entraram no segmento de beleza, de perfumes, perfumaria. Exatamente. Me contasse um pouquinho o porquê entraram nessa área. Nós foram duas mudanças no mix, nós somos muito conservadores em termos de mix, mas nós fizemos esse movimento no ano passado, que foi a entrada da telefonia celular, já antevendo a tendência dos chamados wearables, os relógios, os celulares, que cada vez mais vão fazer parte da sua indumentária. Você vai usar os eletrônicos ao invés de carregar. Então, praticamente em todas as lojas, o departamento de telefonia celular e dos wearables já está implementado. E esse ano, até agosto, nós implementamos em 180 lojas a linha de perfumaria e cosméticos, que tem também uma enorme sinergia e possibilidade de cross-selling com moda. E foram dois movimentos muito bem sucedidos. O terceiro movimento foi a entrada do e-commerce, que começou também agora há três semanas e em prazo recorde já virou a maior loja da empresa. É mesmo? Já está vendendo? Exato. E vocês entregam também? Ou a pessoa retira na loja? É o primeiro e-commerce totalmente omni-channel, como se diz o Rasgur. Você pode comprar em casa, te retirar na loja, ou receber em casa, trocar na loja. Existem múltiplas alternativas. Em três semanas, a gente já faz... Qual é a porcentagem de vendas que já vem do e-commerce? É pouco mais de 1%. Mas já é o começo ali para a empresa. Mais perspectivas e um crescimento rápido. Acho que chegamos na hora certa. E já chegamos dentro da tendência atual do mobile. Enquanto os concorrentes estão se adaptando do desktop para o mobile, nós já nascemos no mobile, nos tablets. Agora, é a primeira empresa de moda a vender celular também dentro da empresa? Não, existem concorrentes que já vendiam há algum tempo. E tem sido bom vender produtos eletrônicos? Tem, porque é um elo de conexão adicional ao consumidor. Porque o consumidor que compra o celular, aqui o celular já sai com o aplicativo, você pode ver o saldo do seu cartão de crédito de Riachuelo no cartão, já compra os minutos dentro do cartão. Então, cria um elo forte de integração com a loja física. Tá ok. Muito obrigado. No próximo bloco, conversaremos sobre o futuro do varejo.